Sente que comigo no sofá Por que você não olha nos meus olhos Se o beijo não tem o mesmo sabor? O seu garimpo não me faz dormir Nem soa quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tem nada bom Que satisfaço é bruxo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu quem te incomodo Pra te fazer feliz fiz o que fude Mas o incomodado é que se mude Eu sei quem vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como um marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo Você se esqueceu Você se esqueceu Eu quem te incomodo Eu quem te incomodo Pra te fazer feliz fiz o que fude Mas o incomodo Mas o incomodado é que se mude Você se esqueceu 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 Eu quero quando ainda te amo Eu quero quando ainda te amo Eu quero quando ainda te amo Obrigado.